Oi galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal? Uma moça me perguntou lá no Facebook como que eu começo um trabalho, gente, faz tempo que ela perguntou, hein? Tô em dívida. Eu vou, então, eu vou começar a gravar essa semaninha aqui, então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu vou gravar, eu vou bordar essa semaninha num pano de prato, num etamine para pregar no pano de prato, tá? Eu vou pregar nesse pano de prato aqui, ó, que imita uma pimentinha. Então eu vou usar o verde, que combina mais ou menos com esse verde aqui. Eu até ia fazer vermelho, mas eu acho muito vermelho, porque a faixa que vai aqui embaixo também é vermelha. Então eu pensei vermelho com outro vermelho, não vai combinar muito bem. Então eu resolvi fazer esse verdinho aqui, ó. Bordar aqui esse verdinho aqui, que eu acho que vai ficar mais bonito do que se eu fizer tudo vermelho. Esse verdinho aqui é da Unchor 229, mas é independente. Eu vou só mostrar para vocês como é que eu tô fazendo. Aqui, peraí. Então como que eu vou fazer? Eu quero que vocês prestem atenção no gráfico que vocês vão fazer. Eu vou começar bordando a segunda. Eu vou começar a segunda. Olha como que eu vou fazer. Eu faço isso para nome, cata o nome, escreve num papelzinho assim, Acha o meio do nome, entendeu? Já que você tem um... Vamos ver aqui, ó. Aqui deve ter. Não parece que... Aqui, ó. Vou escrever um nome. O meu nome, sei lá, é Camila. Não, Camila é muito grande. Um nome pequeno. Caio. Caio. Quatro letras. Eu vou pegar o meio. O meio é o C-A-I-O. Então, você vai começar pelo C. Você cata e põe... É, aí você vai pegar o C e o I-O. I-O-C-I. O C e o I. Entendeu? E aí você vai centralizar, porque como não tem letra do meio, o que você tem que fazer? O Caio tem que começar para cá e o I para cá. Então, você vai achar o meio. E tipo assim, ó, como se aqui fosse o I. Entendeu? E aí você vai fazer igual eu faço aqui, ó. Você vai dobrar o seu trabalho no meio. Seja ele toalha, etamine, pano de prato. O que for que você for bordar. Que não seja o desenho. Ou que você não queira centralizar. Pode ser que você não queira centralizar. Ah, não quero no centro. Então, aí você escolhe um canto, mas sempre lembra de contar. Vou dar um exemplo aqui, que nem na segunda-feira que eu vou fazer. Eu venho aqui, ó. Todo gráfico tem isso, ó. Medidas do motivo dos pontos. Eu não quero fazer o desenho, eu vou fazer só um nome, tá? É, então. Mas eu quero que ele fique centralizado. Segunda, tem três, seis, sete letras. Eu tenho que começar pelo U, que é a letra do meio. Todo gráfico tem aqui, mostrando pra você onde é o meio. E aqui, mostrando pra você onde é o meio, entendeu? Quanto esse gráfico tem de largura. Ele tem 40 pontos de largura. E tem 27 pontos de altura. Todo gráfico vai mostrar isso pra você. Isso aqui é... Isso aqui eu não vejo muito, não. Eu vejo mais... É isso aqui, que me importa mais, ó. Quantos pontos tem de largura e quantos pontos tem de altura. Vou começar aqui pelo meu meio. Caso seja um desenho, todos eles também tem a mesma coisa, ó. Ponto de altura, ponto meio e aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. 32 pontos de largura com 46 de altura. Todo gráfico tem. Como você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso pra medir no seu etamine. Que, às vezes, a faixa do etamine é na toalha, no pano de prato, no pano de rosto, não sei o que, não sei o que. É... Ela é estreita. E, geralmente, vem escrito na barrinha, na etiqueta da toalha, quantos pontos a toalha tem. Mas, qualquer coisa, conte. Aqui, eu já contei. Eu contei, eu deixei 35 de altura, 35 pontos de altura. Cortei essa faixinha. A largura, é... Eu pus a largura do meu pano de prato. Então, eu pus a largura do meu pano de prato, ó. Ó. Mas, lembrando que esse pano de prato não tá feito a barra ainda, tá? Por isso que eu pus a mesma largura. Porque ele ainda vai ser feito a barra. E vai diminuir um pouco, tá? Vamos lá, então. Então, como eu vou achar o meio? Vou pegar o meu fio aqui e vou mostrar pra vocês como que eu acho o meio. Eu dobro aqui. Ó. É simples assim, ó. Dobro no meio. E dobro aqui. Vem aqui com a agulha e enfio no pontinho do meio. Ó. Eu tenho o meio do meu trabalho. A não ser que você não queira centralizar. É assim que faz. Se você não quer centralizar, você começa daqui, começa daqui, começa daqui. Aí é o seu gosto. Porque às vezes a pessoa quer começar daqui e fazer o desenho pra cá. Pode ser também. Ou fazer o desenho primeiro, depois o nome. A não ser que você não queira centralizar. É assim que eu faço, tá? Então, eu vou começar pelo U. Eu não vou mostrar gravando, tá, gente? Eu só vou mostrar pra vocês como que eu faço pra centralizar. Então, eu vou fazer só o U pra mostrar pra vocês como é que eu centralizo. Então, aqui eu achei o meio. Eu venho aqui no meu meio. O meio do meu U tá bem aqui, ó. Tá vendo esse xzinho aqui, ó? Deixa eu ver se é mais de preto pra vocês. Tá vendo esse xzinho aqui, ó? Meu meio tá aqui. Mas eu não posso pôr o meio do meu trabalho. Eu vou começar a bordar. Vou pôr o meio do meu trabalho aqui. Começar ele aqui. Porque se eu começar ele aqui, ele vai ficar muito pra cima. Cês entenderam? Então, eu tenho que caçar o meio daqui também com o meio daqui. Ah, Viviane, é um U. Não tem nada pra bordar aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu pegar uma agulha. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou contar. O meio é aqui, ó. Um quadradinho pra baixo dessa linha escura. É o meu meio. Então, meu meio é aqui. Eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou começar no sexto linha. Ó. Agora, então, eu vou começar a bordar. O que eu vou fazer, então? Eu vou começar no meu sexto ponto. Ó. Deixa eu deixar aqui. Pra vocês conseguirem visualizar que eu vou fazer o U, tá? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Peço. No sexto ponto, eu vou começar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Oi, amor. Aí, agora, eu vou fazer essa partezinha aqui, ó. Oi, filho. É celular. É celular. Aí, agora, eu já posso começar desse... Cadê a agulha que eu tava usando? Eu já posso começar desse ponto aqui, ó. É nesse ponto aqui que eu vou começar. Então, eu vou fazer três pontos pra lá, que é o ponto invisível, pra não ter nó, tá? Uma coisa interessante, que se você for trabalhar com o Itamine, se você quiser, antes de começar, vir aqui e embanhar, é bom, porque ele fica, sabe, soltando esses fios assim, ó. E depois, futuramente, pode prejudicar no costurar, né? Eu devia ter feito isso, né? Mas, é que eu resolvi gravar agora. Eu ia fazer, eu falei, ah, eu vou gravar, já que uma moça me perguntou. Eu já vou gravar, ó. Então, eu vou fazer. É que ele não dê nó no seu Itamine, no seu, na sua agulha, na sua linha. Ó, vou passar em três fios, assim, ó, cruzando no meio do Itamine. Depois que você fizer a primeira letra, ou o primeiro ponto do seu trabalho, fica mais fácil, porque aí, depois, você já tem uma referência, né? Então, vamos lá. Eu vou tirar isso aqui daqui, porque tá atrapalhando o zoom. Deixa eu pegar uma linha muito grande, ela costuma dar nota, trabalho. Aí, gente. Ó lá, linha muito grande. Minha mãe falava que era serviço de preguiçoso. Polinha muito grande na agulha. Oi, amor. Puxar aqui. Até tá vendo? Sumia a pontinha, mas não sai do outro lado, ó. Só isso aqui segura, tá? E aí, você vai fazer um, dois, três. Eu acho que eu saí do meu meio. Não saí, não. Isso aí, ó. Ó. Então, esses três pontos. Esses três pontos acabaram ficando pro lado de cá. Então, esses três pontos eu vou contar como esses três pontos pra cá. Então, eu vou fazer pra cá. Eu vou fazer um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Então, agora eu vou fazer cinco pro lado de lá, tá? Sem contar esses três, tá? Um. Dois. Três. Quatro. O quinto eu já vou pegar subindo. E aí, eu vou subir de dois em dois, igual tá no gráfico. Em cima desses aqui. E aí, eu vou subir de dois. E aí, eu vou subir de dois, igual tá no gráfico. Tchau. Abre de olho no seu gráfico e sempre tá contando, principalmente a primeira letra, porque depois que você fez a primeira letra, você consegue já ter noção da altura e da parte de baixo. Então, a primeira letra você tem que prestar bem atenção, porque você pode fazer o seu trabalho todo torto se você não acertar na primeira letra. Então, vamos contar quanto que tem de altura aqui. Viu, a luz foi lá no... Ó, quantas vezes tá bem perto do quadradinho, a gente consegue contar melhor, ó. Um, dois, três, quatro. Vendo quatro aqui, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, eu vou subir dez pontinhos, dez com dois, doze. Hum, tem vinte e sete, porque essa letra é maior e essa letra aqui também tem esses detalhezinhos. Então, quando você for bordar no entamínio, você também tem em mente que você tem que ver também as letras grandes, porque principalmente quando você for bordar numa faixinha dessa. Vamos pôr, ah, eu quero fazer essa letra aqui. Então, eu vou centralizar ela aqui. Você tem que pensar que depois, aqui, ó, ela vai ficar muito pertinho da borda. Como é que você vai embanhar depois? Então, você pensa também dando uma olhada nessa letra aqui antes de bordar. Principalmente se você for fazer pela internet. Eu faço muito gráfico pela internet, então, principalmente se você for fazer pela internet, presta bem atenção nesses detalhes. Então, galera, eu finalizei o bordado. Deu um erro na edição. Eu gravei, eu pensei que tava gravando todo o U, mas não gravou. Agora que eu fui editar, não tava gravado. Mas eu espero que vocês tenham entendido, então. Então, eu comecei o U por aqui, porque o meio dava aqui no meio. Então, eu comecei ele por aqui, contando, né? O meio, ele dava cinco pontos a cinco pontos acima. Ele dava o meio aqui. Eu desci cinco pontos pra mim começar aqui, porque eu ia começar pelo esse ponto aqui. Ou poderia jogar pela lateral, começar na lateral. Mas eu preferi começar por baixo, tá? Então, tá aqui, ó. A segundinha com o avessinho perfeito, ó. Eu passei a ferro as pontinhas. Eu não embanhei ainda não, eu só passei a ferro. Pra na hora de costurar ficar mais fácil. E ficou assim. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Galera, eu tô com muito gráfico de semaninha lá no meu Facebook. Eu vou deixar aqui abaixo o meu Facebook. Vocês entram lá, tem muito gráfico lá. Inclusive, esse também eu vou fotografar e colocar lá pra vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já curte, comente, compartilhe. Deixe seu joinha. Espero que vocês tenham entendido como é que eu acho o meu meio. Independente do trabalho que você for fazer, eu acho ele dobrando, tá? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha e até a próxima, galera. Fui!